E aí galera, tudo bem? Essa música se chama Sabor Maçã Música autoral Espero que vocês curtem aí Passa o dia, passa a noite sem você aqui E eu deitado nessa cama não consigo dormir E me deu uma vontade louca de te ligar A saudade é muito forte, tá me tirando o ar Sei que tá tarde, amor Perdoa, por favor Não era minha intenção Feri você, paixão Imploro o seu amor Me aceita, coração Porque sem você a minha vida não tem sentido Sem você sou um mendigo na rua sem abrigo Sou teu cor livre de toda manhã Minha flor, minha mulher De Sabor Maçã Porque sem você sou um mendigo na rua sem abrigo Sou teu cor livre de toda manhã Minha flor, minha mulher Minha flor, minha mulher De Sabor Maçã Sei que tá tarde, amor Sei que tá tarde, amor Porque sem você sou um mendigo na rua sem abrigo Sou teu cor livre de toda manhã Minha flor, minha flor, minha mulher De Sabor Maçã Isso aí, galera Isso aí, galera Tamo junto Tchau, tchau Tchau Tchau